Parará, estamos de volta, Thiago Pro gol, longe, bem longe, lá no Y, tiro de meta William andou bem longe do gol, tiro de meta Vamos lá, cabeçada do Garrett Bale Quem saiu agora? O rebote te confirma Pro gol, fora, tiro de meta Thiago, número 3, sai e volta a Garrett Bale Garrett Bale ficou um minuto fora Voltou no lugar do Thiago Camisa 3 Só pra confirmar Ranuco vai sair jogando Ele tá arrebentando, tá jogando bem Chutou pra frente Olha o Márcio contra o Leandro Árvila Márcio Ai Jesus, ele mandou pra fora o Márcio Mandou pra fora Leandro sai jogando Garrett Bale Thiago Rapaz, rapaz Vamos lá Segue o jogo Beleza, vamos lá Vai Doutor Sócrates Que vai a Felipe Lando João Felipe Lando Doutor Sócrates Estamos terminando o jogo Última parte da partida Final da partida Rodrigo Prado Passa pelo William Passa pelo Rodolfo também Passa pelo Garanty Pee É o Piripilão contra o Leandro O Leandro tá sozinho Meu Deus O Piripilão inverteu Eu tô invertendo o Ranuco O Ranuco O Ranuco chegou atrasado Tá valendo Tá valendo 4x1 Para o time do Galaxy Rodrigo Seabra Passarinho brocador Tocou no chará dele Rodrigo Prado Contra o Leandro Ávila Na marcação E o Márcio tá nas costas A vida é que segue O Orlando tá ganhando de 4x1 O Filipe Lá Ele corre Foi Leandro toma no Márcio Não Rodolfo Perdão Rodolfo tomou no Márcio Desculpa a nossa valha William Olha o louco Daza Eves Desesperado Esse daí Tá ganhando o jogo Lateral Passarinho O brocador Rodrigo Seabra Passarinho brocador Bruno Granuco Filipe Lã Contra o Leandro O Leandro tá marcando 4x1 Do time do Galaxy A sorte que o Filipe Lã Mandou no Y A sorte do Orlando Que o Filipe Lã isolou Mandou lá no Y Outro futebol americano É ser campeão Outro futebol americano É medalha de ouro Rugby Campeonato de Rugby Leandro Árvila sai jogando Thiago Saiu, saiu, saiu Rodrigo Prado vai sair jogando Leandro contra Márcio Márcio ganhando o Leandro Atrasou o Rodrigo Prado Doutor Sócrates tá ali Aplaudindo a jogada Do Rodrigo Prado Que jogou do Bressan Que jogou do Bruno Granu O Galaxy tá vencendo 4x1 O Orlando Começou ganhando Mas não conseguiu Manter a A vitória Aí o Galaxy virou pra 4x1 O Galaxy empatou ainda No primeiro tempo No segundo tempo O Galaxy Tá conseguindo desenvolver o jogo Compensando o jogo Por 4x1 Tá terminando A partida Ricardo Deixou o Bruno Granuco Sai jogando Mas não saiu bem O nervosismo Toma conta do time do Orlando O time do Orlando Não tá conseguindo desenvolver Uma jogada Não tá conseguindo Se acertar Passa ali Passa ali Passa ali Valeu Ricardo Vendeu bem Sócrates O Leandro O Leandro não aguenta O Leandro tá reclamando Que tá marcando O Ranul E o Márcio De novo E o Sócrates Vinha de trás Parou O André Bola do Orlando Mas o André reclama assim mesmo Não Bola do Galaxy O Leandro Passarinho Brocador Número 11 Rodrigo Prado Thiago na marcação Ranulpo Tiro de merda Vamos Vamos O pé não aguenta Mas o meu pé tá cansado Desde oito da manhã aqui Pra trazer alegria pra vocês Internautas Alegria pro povo brasileiro Que precisa De Sorrir em tempos difíceis Márcio Branco Passarinho Brocador Márcio Branco Tem o Ranulpo Márcio Branco Contra com o Leandro Ávila Ranulpo Contra com o Leandro Ávila O O Leandro Vigou pra trás Márcio cruza Thiago Tomou Passarinho Brocador Passarinho Brocador Foi no meio Do Thiago Ganhou dele Ranulpo Contra com o Leandro Cruzou O Leandro Tá fazendo O que pode Mas o Rodolfo segura Tá terminando o jogo Rodrigo Vicente William Perdão William Desculpa a minha falha Desculpa a minha falha William Thiago Lá no Walter Walter Sai Thiago Sai Garrett De novo Volta o Thiago Número 3 Passarinho Brocador Saiu Felipe Felipe já tá dentro Do time de novo Vamos ver Número 5 William Não foi bem Na parede de novo Tiro de meta Daniel jogou Rodrigo Prado Falta de quem aí Do Rodrigo Em cima do William Deu falta Deu falta Então vamos lá Direto pro Bateu muito mal Bateu muito mal Bressan Márcio Branco Correu Correu Contra o Ricardo Conseguiu fechar E o Márcio não chegou Tiro de meta Falta do Felipe Falta do Felipe Lá em cima Do Wallace O Sócrates Não acredita A bola é do Rodolfo Tem o Thiago Lá na canhota Número 7 Não chega Caralho O André tá desesperado O desespero do André Tá aumentando Com essa aí Com essa jogada Do Rodolfo Lá no Rodrigo Prado O desespero aumenta Tiro de meta Tiro de meta Bateu no Rodrigo Por último O Rodrigo Não acredita André Vamos lá Tá terminando a partida Rodolfo O Orlando Não tá Não tá Não tá conseguindo reverter O Galax Vai vencendo por 4x1 O Ranul Contra o Leandro O Ricardo Joga pra escanteio Mas é a bola Foi a bola Derradeira Fim de jogo Fim de jogo 4 para o Galaxy 1 para o Orlando 10 horas de transmissão Mais uma vez no domingo Muito obrigado Meus amigos Fiquem com Deus Final de domingo Aqui Do show De artistas Vitória do Galaxy Passarinho Brancador Mais um golaço O terceiro do jogo Com o bonito O gol Arrebentou Muito obrigado a todos Pela audiência Próximo domingo Estamos de volta Fiquem com Deus Boa noite pra todo mundo Felicidades E até a próxima E aí